o que que tá acontecendo chato sobe em você e desce coçando não sou cruzeirense olha aí mas aí você não pode né você tem que aí culpar sua diretoria cara aqui se você continuar com alimentos alheios a tribo será extinta no ano que vem tem que culpar a sua diretoria aí que tá com um marketing aí deficitário cara 10 nip seis em si décimo sétimo round primeiro mapa melhor de cima Nessa bagunça um salve para o Juliano meu amante que não quero me assumir 3x só que Juliano que 3 o meu amante 26 que estão em vez de programar tão assim legal um salve meses aqui Zagregedum bateria na galera que não se não entendeu nada é porque gosta de fumar um zague 3x o começo de um jogo ele vai para galera que quer arriscar velho chamei uma garota de programa em casa não aguentei 3 sentada dela agora estou na Tepri por ter gasto 150 e para ter dado uma hora conversamos sobre CS e freifire é que tribo é brincadeira em cara então ó salve Gal salve desde que a minha mulher me disse que estava grávida minha vida mudou mudei de nome cidade número de G 3x abraço de Portugal abraço Portugal Gal é oi também Gal hoje perdi meu amigo Tinga para as drogas fez de vida com traficantes e hoje Tinga tava no centro chegou duas caras da moto e matou o Tinga Tinga tava tão feliz chat não usem droga cara você tá banido cara você tá banido cara Gal Oi Gal Oi conta para a gente como foi a primeira vez que que você fumou a verdinha da boa que você já fumou que verdinha da boa cara isso aí é coisa do capeta cara isso é coisa do do satã teve facada teve rivalidade sempre esteve certo sobre o ART mas enquanto oferta no sofá o arte tá qualificado para o Major e Dai são tudo um baba ovo do Fer não consigo entender esse que povo ficam brigando por motivo besta incluindo você né e vai na Sul-America então mas aí você não entende fica brigando também né aí eu que fico sem entender né aí é o curioso caso da pessoa que não entende a briga e tá brigando junto né esse é o curioso caso né facada e teve cachorrada boa noite você é um homem muito bonito não é muito sim tem ossos largos muito obrigado quem sou eu isso mesmo o enganador de gordos só que enganador Gal o Gal você comprou um galinheiro não então o que é esse pintinho no seu colo é galo doido balneário Camboriú quem se falou é galo doido não dá nada mas aqui é porcão bombadão do verdão Olha a megera não gosta de você tô pensando em terminar com ela por isso G3 X cara é para cima de terminos não e tudo é a culpa do torcedor damos reulhus para os caras compramos os galo gagagagal gagaguguinho ó que que sete entre os meses aqui mamamandão sa salve papara mim é meu titimido Tamo junto, viu, Gaguinho? Salve, Gal. Salve. Atleta de Jiu-Jitsu aqui. Ô, atleta. Eu não estava sozinho. Não estava, foi bem. Logo da tribo estava estampada no meu canal. Parabéns, viu? Por isso consegui chegar na final e me tornar vice-campeão brasileiro. Olha aí, parabéns, viu, velho? Team Vienoins. Olha aí. Olha aí, que beleza. Parabéns, hein? Cadê os parabéns aí, atleta de Jiu-Jitsu? Com a logo da tribo, vice-campeão brasileiro, hein? Campeão moral, né, velho? Porra, parabéns, viu? RJ é nóis. Também, é... Pensa que é a saúde mental, né? Salve, Gal. Tudo isso é a saúde mental. Queria te agradecer pelos conselhos diários. Muito obrigado. Me ajudou em um momento muito difícil da minha vida. Hoje encontre o caminho correto. Estou até frequentando a igreja. É isso aí. Queria te ver um dia com todo o culturando. Não. Que... Que... Olha lá. G3... Já se prepara. Uma reba, né? Já se prepara, ó. Já se prepara, ó. Gente, mas eu achei que não ia valer a pena, não, velho. Né? Ainda estamos na pandemia aí, né? Mais seguro ficar aqui de casa. Salve, Gal. Um salve. Passando para avisar para a tribo, não desistam nunca. Tamo junto, viu? O professor arredondou aquele 0,3 para 1. Continuou reprovado por 5 pontos, mas uma batalha foi vencida. É. Passou moralmente, né? Passou moralmente, né? Tiense e Mip. Gal, Gal. A grande final. Bom dia. Poderia pedir para o Leo parar de ser tão bom sentado no Peru. Que isso, cara? O Peru da inferno. Ah, sim, sim. Lá é complicado. Olha, olhos, olhos, Sandy. Aqui, acabou. Aqui. A tribo poderia enviar energias positivas para meu amigo Michel, que está passando por problemas. Boa energia, senhor. Você acha que o KNG deveria estar no Dream Team Brasileiro no lugar do professor? Não, olha lá. Aí vem. Jogo Astralis. Não é um. Não são dois. Três. Que isso, Bucky? São quatro meses desde aquele dia. Onde você vai me levar para comemorar, Gal? Não, comemorar. Quatro meses desde que você me deu aquela mamadinha na amizade. Que é um Gal. Vai comemorar no Ban. Hoje vocês estão aí querendo Ban à torto e à direita. Gal, dia 10 foi um dia muito especial. Gal, pra mim. Pedi a mão da Megera em casamento e ela aceitou. Parece. F. A gente tem uma menor que três Gal. Tamo junto, viu? Mande um abraço para a Megera Beatriz Barros. Megera Beatriz Barros. Cara. Salve, Gal, Gal. Você pode mandar um recado para o meu amigo PDR. Salve, PDR. Tamo junto, viu? Porra, olha aí. Pensa para o PDR quem é o Galo, Gal. É o Galo doido. Um salve, PDR. Né? Olha aí. Olá. Não vim pedir um sub, uma assinatura no perfil ou um salve. Muito obrigado, viu? Vim apenas pedir uma humilde carambite emerald. Não. Desde já eu agradeço. Não. Muito humilde, Gal. Olha. Nunca achei que teria uma carambite emerald. Muito humilde, Gal. Tá a subir aqui, hein? Porque fica já um 4x2. Olha lá. Lá vem. Olha lá. Vamos ver onde é que ele faz. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Gal, sabe quem eu sou? Eu mesmo. O biólogo que fala a linguagem das baleias e se comunica com gordos. Tamo junto, gordura. Que linguagem da baleia, cara? Isso aí é linguagem do palhaço, né? 10 a 6, temos um rego. Calma, Gal, Gal. Respira. Eu sei que as contrações estão fortes, mas aguenta só mais um mês. Que contrações, cara? Sabe quem sou eu? O parteiro de molinha de gordos. Olha. É brincadeira, cara. Acho que 10 a 5 ali, né? Gal, o Gal. Boa tarde. Boa tarde. Estou sabendo que seu novo apelido é bonecona do round 6. É verdade. Cabeçudo. Que bonecona do round 6, cara. Que bonecona do round 6, cara. Olha, cada dia vocês inventam uma coisa, né, cara?